Música Olá Letícia, uma boa noite para todo mundo. Pela última rodada da Taça Rio, segundo turno do campeonato complicadíssimo, campeonato do Rio de Janeiro, o Vasco derrotou o Botafogo por 3 a 2 no estádio Nilton Santos. O jogo foi agradável hoje, a gente teve um predomínio ao meu ver no primeiro tempo, o segundo tempo com a entrada do Luiz Fernando, o Botafogo ficou mais agressivo, mereceu os dois gols, apesar de a gente ter bobeado, principalmente no primeiro, numa perda de bola, na saída nossa, mas o Botafogo mereceu empatar, no final o jogo ficou aberto e qualquer uma das duas equipes ao meu ver poderia ter vencido, mas pelas oportunidades que criamos, depois da entrada do Paulino, contra-ataque, já que o Botafogo teve que se expor um pouco mais, eu acredito que o resultado tenha sido justo. Sobre o jogo de quarta-feira, a gente pode esperar um jogo também tão disputado como foi hoje, o Botafogo é nítido, a evolução do Botafogo, nas mãos do Alberto, tem feito um trabalho muito legal, ainda tem jogadores também para entrar na sua equipe, assim como nós, então acho que vai ser um outro grande jogo, vamos esperar descansar principalmente a equipe, recuperar alguns dos atletas, que ainda estavam um pouco debilitados pelo episódio lá da semana passada, e o mais importante agora é a gente repousar a equipe e nos preparar para a quarta-feira. O Flamengo, já classificado, goleou o Português por 4 a 0, com direito inclusive a golaço de Geovânio, fechando a goleada. Muito bom a classificação, acho que agora é um jogo importante, a semifinal da Taça Rio, que acho que é um clássico, né, que vai vir agora, e temos que descansar primeiro, trabalhar durante a semana, para se Deus quiser, decretar nossa vaga para a final. O Fluminense foi a região dos Lagos, ficou no empate em 1 a 1, com o Tricolor de Cabo Frio. Resultado, os quatro grandes do Rio estão, sim, nas semifinais do segundo turno. No meio de semana vão jogar outra vez Vasco e Botafogo, com o time de São Januário jogando pelo empate. Fla-Flu também acontece no dia seguinte, com vantagem para o Tricolor. Agora, né, durma-se com um barulho desse. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, primeiro turno, se for campeão da Taça Rio, segundo turno, não garantirá o título de campeão estadual de 2018. Coisas da federação. Mas vamos ao que interessa. Com os resultados de ontem, Nova Iguaçu e Volta Redonda terão que participar da próxima seletiva, juntamente com Goitacais e América, além dos dois que vão subir da Série B1. E o americano anunciou que os seus jogos pelo Campeonato Brasileiro vão acontecer no Moacirzão, em Macaé. Já pelo estadual da Série B1, jogará no Ângelo de Carvalho. Um abração, Letícia, e até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto